Beleza, galera? Sou eu, Anderson Borner, aqui do Rio de Janeiro. E acabou de acontecer um episódio muito chato, no qual eu tive que ajudar a prender uma mulher que é racista, aqui no Rio de Janeiro, dentro do Norte Shopping. Eu não sou de mimimi, né? De negros, de brancos, gays, héteros. Pra mim, todo mundo é igual. Tanto é que eu sou de direita e apoio o Bolsonaro. Só que acontece o seguinte, que realmente aconteceu, a coisa foi absurda do que eu vi. Simplesmente a mulher esbarrou no braço da mulher que era negra e gritou, chamou a outra de outros nomes aí que não vale nem a pena repetir. Uma maluca aqui no Norte Shopping, é racista. Tá com raiva? Tá com raiva aqui? Tá com raiva porque tu é negro? Xingou essa senhora aqui e agora criando confusão ali, ó. Tem que filmar sim. Maluca aqui, galera. Isso sim é racismo. Expulsa do shopping do Norte Shopping. É isso aí. Aqui no Norte Shopping, essa cidadança no preso agora, porque chamou essa senhora de que? O que ela falou que você é? Macaca. Macaca? É isso? Eu vou pagar tudo o que você tá fazendo. Um absurdo. Tá aí, ó. Essa senhora foi chamada de macaca, dentro do shopping, fazendo compra. É um absurdo, cara. Essas coisas acontecem assim, na minha frente, cara. Eu não vou deixar passar de jeito nenhum. E eu não sou mimimi, eu sou Bolsonaro. Mas o que aconteceu foi na minha frente, eu não admito racismo em lugar nenhum. Tá lá dentro, ó. Tem testemunha, tem tudo. Não tem que ser presa, amiga? Tem que ser presa? Injura racial e lesão corporal, que ela me agrediu. Ela te agrediu também? Sim, me agrediu. Eu tava filmando, ela falou, você para de me filmar agora, tá tudo filmado. Então não foi só porque era racismo, não, né? Foi agressão. Foi agressão também. Ela te xingou também? Sim.